Oi! Olha só, estamos aqui para começar a gravação de bolo no pote e hoje a gente vai fazer ninho com abacaxi. Ah, meu Deus! Que delícia, que delícia! Você já foi lá no meu canal? Dá uma zanforlin no YouTube. Vai lá, dá uma olhadinha, inscreva-se e dá um like. Eu estou te esperando, cada dia mais novidade. Delícia! Melhor dica. Eu costumo dizer que o bolo no pote é um presente de Deus. Sabe por quê? O que você precisa é fazer com amor, com carinho e fazer gostoso. Sabe por quê? Porque não tem decoração, não precisa ficar decorando o bolo, nada disso. É colocar no pote, mas acertar a massa e o recheio. Ah, o bolo no pote tem que ser muito molhadinho. Para a massa branca que nós vamos usar agora, como vocês sabem, eu assumo todas as vezes. Eu leio a receita porque na minha vida é só a receita, então eu tenho que ler para dar as coisas certas. Três ovos claras e gemas separadas. Já separei. Quatro colheres de sopa de óleo. Um óleo bem delicado. Uma xícara de chá de açúcar. Duas xícaras de chá de farinha de trigo bem peredada. Meia xícara de chá de leite. E uma colher de sopa de fermento em pó. Para a massa de bolo é isso. Bora fazer. Vou começar a bater na clara e leve. Bem batidinha. Firme, não precisa ser de picos. Deu. Vou mostrar aqui para vocês como ficou. Perfeito. Agora eu vou tirar desse bolo para eu continuar usando. Ó. Está bem firme, mas bem firme. Não precisa lavar a batedeira. Pode continuar batendo o seu bolo. Já coloco aqui na batedeira as gemas. Açúcar. Começo a acrescentar óleo e leite. Bem, já clareou. Agora aqui ó. O leite, temperatura ambiente. Vou pôr um pouco. O óleo vou pôr todinho. Ó. Vou bater. Vou soltar um pouquinho aqui do fundo. Porque vocês sabem. Açúcar costuma grudar aqui nas laterais do bolo. Ó. Pronto. Bater mais um pouquinho. A hora é a vez da farinha de trigo. Pereirei duas vezes, que é para ela ficar bem soltinha. O restante do leite. Só vou tirar o que ficou botado no bolo ou o pó. Juntar o fermento. E misturar bem com a própria batedeira. Bati por aproximadamente um minuto, um minuto e meio. Porque eu incorporei a farinha em todos os outros ingredientes. Agora, já deu. Acabamos o bolo. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Lá na cozinha. E eu já vou informar o bolo para levar para lá. Misturei bem. Vou adicionar as claras em neve. Olha, perceba que não tem resíduo de clara. Isso é muito importante para um bolo. Se tiver um cuir aí na sua casa, usa ele. Não tem uma espátula mesmo. Tudo bem. Temos que pensar que o bolo no pote é um negócio muito lucrativo. E dentro da sua cozinha, você pode ganhar ali o seu dinheiro e fazer a sua vida. Fazer o seu salário. Show de massa! Ei! Adoro! Eu tenho aqui uma forma que ela tem, uma forma retangular, aproximadamente 20 por 28, tá? E quando eu faço a massa para bolo no pote, não tem necessidade de ser um bolo alto. Pelo contrário, pode ser que eu fosse usar até uma forma maior. Não faz mal que ele fica mais baixinho. O meu forno, lá na cozinha, ele está já pré-aquecendo por 15 minutos a 180 graus. E olha lá o show da massa! Olha! Para fazer a cor no pote, assar em forma redonda não é muito conveniente. Porque você acaba perdendo, a menos que você vai esfarelar o bolo. Aí sim! Aí dá! Olha aqui! Que maravilha! Já vou levar para o forno e já já está pronto. Bem, enquanto o nosso bolo está santo, porque eu vou ter que usar ele frio, o que acontece? A gente vai fazer o recheio de ninho. Vocês vão ver que recheio eu vou fazer. A simplicidade, o custo barato, porém o sabor é incrível. E a combinação desse recheio pode ser com a Nutella, pode ser com o pontinho e pode ser com abacaxi que nós vamos fazer agora. Então, o que que acontece? Olha só! Eu vou mostrar para vocês como eu fiz com abacaxi. Nessa panela tem aproximadamente 450, 500 gramas de abacaxi. Comprei o abacaxi, né? Tirei a casca e fiquei. Porém, é o seguinte. Tem uma dica aqui para usar na calda de molhar o bolo em pote. Eu vou colocar aqui somente o abacaxi. Calda, você não vai ter açúcar? Vou sim. Se eu sentir que ele está azedo. Se eu sentir que ele não está azedo, deixa ele cozinhar no próprio suco. Não coloque água. Então, para 400 a 500 gramas, eu coloco 3 colheres de açúcar somente. E deixe cozinhar e soltar a calda. Eu mostro para vocês. Prontinho. Quanto tempo cozinha aqui no fogo? Gente, a gente vai tirar e aproveitar a calda do cozimento. Então, não precisa deixar calda. Isso vai dar aproximadamente uns 15 minutos de cozimento. Tá? Amados, olha aqui. Eu vou peneirar esse abacaxi. Acabei de cozinhar, vocês viram tudo. Olha que bacana isso. Olha a calda que está sobrando aqui. Para eu adicionar no leite que eu vou molhar no bolo de pote. Já já eu explico. Olha. Aqui, essa calda é abacaxi puro. Você imagina o sabor desse bolo. Você pode deixar na peneira uns minutinhos para escorrer o todinho. E o que é importante também, a gente vai trabalhar com ele, empregar, montar, juntar e outro. Olha o segredinho que eu vou te contar agora. Veja. Coloquei duas colheres de sopa, só duas, de leite condensado no abacaxi. Isso vai diminuir a silêncio e isso vai deixar um sabor incrível. Porque ele foi possível tomar um pouco a sopa. Você já pode comercializar esse bolo, chamando assim. Bolo de leite em um minho com abacaxi ao leite condensado. Você vai ganhar mais cliente, hein? Eu tenho certeza. Olha isso. Ó. Olha. Prontíssimo para a montagem. Vou só fechar aqui, porque agora é hora de fazer creme de minho. Super, super fácil. Olha, falando dos ingredientes, então nós vamos falar aqui, ó. Vou usar leite condensado, com uma caixinha de 395 gramas. Creme de leite, com uma caixinha de 200 gramas. Leite em pó, são três colheres de sopa, bem cheirinha. Uma colher de sopa de elucidante para sorvete ou para bom, tanto faz, eu prefiro sorvete. Uma colher de chá, de aroma de leite, é indispensável para reforçar o sabor do leite. E 250 gramas de chocolate branco cital. Esse chocolate da cital, hoje, gente, é o grande acerto na culinária. Sabe por quê? Ele tem qualidade, rendimento e ele contribui com a sua receita. Você pode, se você ainda não usou, usa, depois me manda um feedback, porque eu gosto muito de saber. É um produto que vale a pena testar. Olha só como eu faço. Na patedeira, eu vou colocar os três ingredientes aqui, ó. Desculpa, os quatro ingredientes, que é o creme de leite, o leite condensado, o emulsificante e o ninho. Vou deixar bater até dobrar esse volume. Então, bora lá. Olha, eu vou colocar agora o aroma, que é a essência de leite, e o chocolate branco. Mas eu quero mostrar para vocês como fica essa primeira etapa. Olha isso. Vou passar aqui nesse frato, para vocês verem a cremosidade disso. Bom, aqui tem os quatro ingredientes, como eu disse. Agora, o aroma, vou colocar. E o chocolate, eu vou colocar ele, não precisa da chá frélico. Eu vou colocando ele mormindo, assim, para frio. Não deixa também colocar muito frio, senão pode dar bolinhas. O que eu disse para vocês da Cical é isso, gente. Olha, olha aqui. Olha, ele já incorporou, deu volume e eu, basicamente, vesti nem um minuto. É isso que eu digo que é a qualidade. Ah, tá bom, mas o sabor é perfeito. Olha, agora eu vou mostrar para vocês o meu creme pronto. Vou pôr um pouquinho aqui também, ó. Olha isso, ó. Vou mostrar para vocês como ele fica gelado. Olha isso, ó. Ó. Totalmente leve. Esse é o meu creme de ninho, que não vai ao fogo. Muito rápido de fazer e muito gostoso. Então, meu creme de ninho está aqui. Não precisa gelar para montar o bolo. Pode já... Acabou de fazer, já pode montar os bolo no pote. Bora lá, vamos pegar a nossa massa e aí, em seguida, vou apresentar os potes para vocês. Bolo prontinho. Hum, que cheirinho bom, que delícia. Olha isso, olha. Em cima e embaixo, olha aqui. Esfriou, eu já desenformei e está aqui para a gente começar a montagem. Então, eu já tenho o abacaxi, que eu fiz o abacaxi cozido e depois dei um toque especial com leite condensado. O creme de ninho, eu fiz aqui. A massa, o que está faltando? A calda para molhar, que é perfeitamente necessária. Vocês se lembram do abacaxi? Olha isso, olha. Tudo que eu retirei dele. Então, eu tenho aqui, ó, aproximadamente, uma xícara da calda. Aqui eu tenho, aproximadamente, uma xícara de leite e três colheres de sopa de leite condensado. Dalva, não quero pôr leite condensado. Adoça seu rosto com açúcar. É só misturar e acabou. Dica da Dalva. Use o leite fervido, porque isso contribui para que não mude o sabor com os bolos prontos. Prontinha a minha calda. Gente, me dá até água na boca, porque o cheiro está maravilhoso. Para molhar bolo no pote, eu sempre gostei de usar esse produto aqui, que é para fios de ovos, para molhar bolos maiores. Agora, para bolo no pote, é melhor essas bisnagas aqui, que você pode adquirir nas lojas de R$1,00, lavar muito bem e usar. Porque os potes são pequenos, então fica mais fácil. Eu vou encher ela, vai sobrar. Por quê? Porque dependendo do pote aqui, eu posso montar com essa massa e esse recheio até 25 unidades de bolo. Depende o tamanho, tá? A gente vai falar já já. Ah, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Se inscreva aí no nosso canal da Alva Zantorelli. Vamos transformar num grande canal assim de amizade, onde a gente troca ideia e tudo mais. E mais, se você puder avisar os amigos, eu vou trazer sempre receita que você pode ganhar dinheiro e receita que você pode fazer com a família. E mais, vai ter um quadro que vai ser uma novidade. Assim, conte a sua história através de uma receita. Muito lindo. Então, curta, dê like, tá? Se inscreva aí no canal da Alva Zantorelli. Bora montar. Bem, eu peguei dois potes aqui, ó. Que são mais ou menos iguais. No mercado hoje, você encontra potes de todos os tamanhos para você fazer os seus bolos. Então, tá aqui tudo frio e os potinhos. O que eu tenho que fazer, gente? Eu vou pegar um cortador, ó. Esse é o cortador. E vou cortar o bolo, ó. Olha o macio desse bolo. Uau! Olha que lindeza, ó. Ó. Nada se joga fora. Nada. Nada. Aí, eu vou abrir aqui, ó. Eu posso abrir em duas ou em três partes desse bolo, ó. Vamos fazer esses duas? Depois a gente faz em três. Olha aqui. Você já pega e vai colocar bem arrumadinho aqui, ó. Dentro do potinho, o bolo. Arruma direitinho. Aí, não se esqueça, molhar em abundância, ó. Deixa ele sugar bem a calda. Jesus é o meu tudo. Isso aqui é uma manta de confeitar que você pode comprar também em todos os lugares que já tem. Aí, você vai vir aqui, ó, 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 ó. E você vai colocar uma camada forte de recheio, ó. Nossa! Gente, eu faço, mas eu compro, ó. Agora, o abacaxi. Hum! Os pedacinhos, porque ele vai mais uma vez. Aí, aqui, ó. A segunda parte do bolo. Olha. Caso você sinta que ele vai ficar mais alto, o que você vai fazer? Você vai tirar mais um pedacinho e vai guardando aqui, porque depois, no outro vídeo, a gente vai aprender como está esparelando. E aí, ó, coloca aqui, ó. Se você achou que a calma ficou um pouquinho grossa, não ficou. Mas você pode pôr mais leite, tá? Agora, finalização. Então... Para você, finalizar o nosso bolo de pote de ninho com abacaxi amorente condensado. Finalizei com umas raspinhas de cobertura fracionada, se tal, branca. Vocês viram puxando aí, né? Só para dar um toque e agradar o cliente. É um pouquinho, mas vale a pena. Qual é a durabilidade desse produto? Esse produto é mantido em geladeira. Ele dura, na geladeira, muito bem fechado, ele dura 10, 12 dias. Muito bem fechado e longe de produtos que só congelam. Se você congelar, eu vou ter novidade em congelar. Você tem ele até 60 dias no freezer. Então, vale a pena você investir no bolo de pote, tá? A sugestão de preço para esse bolo aqui é de R$6,50 a R$7,00. O peso dele é 200 gramas, ok? Eu tenho aqui, ó, um potinho igualzinho, porém menor, que você pode vender na faixa de R$4,00. A quantidade, 100 a 120 gramas. Pode montar da mesma forma. Você quer vender mais barato? Diminhe o pote. Espero que vocês tenham gostado. E olha, quer um vídeo em 10 minutinhos para você fazer bolo no pote de paçoca cominho? Agora, beijo. Um beijo. E olha, quer um vídeo. 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 E aí